Depois do susto, depois da tempestade Vivemos tudo em compatibilidades Relembro muito nossos filhos no background Nós dois damos amor de stand-up Você me deu uma segunda vida Um motivo pra viver, pra continuar Fez meu coração bater fora de mim Me desarmou e me amou Eu não quero ficar me explicando pra você Eu tô cansado Quando o mundo era quase meu Eu tinha planos, tinha sede e eu Vivi completamente seu Não há mais canção nesse olhar Nem amanhã nesse adeus Tô desacreditado do amor Vou invadir a madrugada Te esquecer pra não morrer De neurose e desamor Na dose de Gionicor Por favor me deixe só É... 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 Legenda Adriana Zanotto